O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou nesta semana as informações da liberação de crédito aos produtores rurais, familiares e comerciais para custeio, investimento e comercialização. Entre julho de 2011 e março deste ano, 77 bilhões de reais em crédito foram disponibilizados. A agricultura empresarial contratou 67,8 bilhões de reais e a agricultura familiar 9,8 bilhões. Totalizando 77,7 bilhões de reais no período. As contratações registradas por meio do programa ABC, que utiliza boas práticas agrícolas pelos agricultores brasileiros, voltaram a crescer. Foram financiados 611 milhões no período. O Ministério da Agricultura considerou destaque o volume de financiamentos concedidos por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, 1,5 bilhão de reais. O Programa de Sustentação do Investimento, que contabilizou 4,7 bilhões para a aquisição de máquinas agrícolas e estruturas de armazenagem, também foi considerado positivo. Post Visitivo O Produtor Rural